Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo deste sábado. O corpo do policial militar assassinado durante uma tentativa de assalto foi velado hoje. O crime foi na zona leste da capital. Este é um Natal triste para amigos e familiares do PM. Não era dessa forma que a gente queria encontrar os amigos aqui, né, todo mundo junto. E não esperava que isso fosse acontecer. No Natal? No Natal acabou, filho. Acabou. Ele sempre foi um rapaz assim, bom, que ajudava as pessoas, animado. Saudade de não ficar dele. Saudade. Chalanger de Oliveira tinha 30 anos. Desde a madrugada o corpo dele está sendo velado no auditório de uma igreja evangélica que fica aqui no Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. A família está muito abalada e não quis comentar o caso. Chalanger foi assassinado ontem em uma loja de cosméticos. Neste vídeo, ele está na recepção. Esta outra câmera mostra quando um dos criminosos entra no local. Ele disfarça. Depois, entram outros dois bandidos. O policial percebe a ação e reage. Começa uma troca de tiros. O PM é atingido e entra no banheiro junto a outro cliente que, apavorado, corre do fogo cruzado. Os bandidos disparam mais vezes. Dois chegam a entrar no banheiro. É neste momento que conseguem matar o policial. Depois, vão embora tranquilos, como se nada tivesse acontecido. O crime foi na Altais Mirim, zona leste. Horas depois, dois suspeitos foram presos. Antônio Sérgio, de 56 anos, e Cleiton Araújo Viana, de 27. Detalhe, eles são pai e filho. Um terceiro criminoso continua foragido. Segundo informações, Chalanger estava na loja para acompanhar a esposa, que é revendedora de cosméticos. Hoje, vários policiais foram se despedir do colega de farda. Parece até clichê, mas o sentimento que fica é o mesmo de tantas famílias arruinadas pela violência. O pessoal agora pensa, as autoridades, né? Dá uma justiça, tem uma solução melhor para esses alunos, esses PM agora que estão tentando entrar na polícia. E aí, para poder dar tudo certo para eles, né? E não aconteça o que aconteceu com ele. E o homem encapuzado matou um industriário com sete tiros e deixou outras duas pessoas feridas no Armando Mendes. O crime foi na noite desta sexta-feira. Raifranque Rodrigues, o Frank, como era conhecido pelos amigos, foi a vítima. De acordo com os moradores, o industriário estava bebendo neste local com mais três amigos. Quando um carro preto desceu esta rua, um dos suspeitos, que estava encapuzado, desceu do veículo e começou a efetuar os disparos. Frank foi atingido com sete tiros e morreu na hora. A gente está sabendo que esse carro desceu, fez o retorno e veio de ganhar e atirou. Só isso que a gente está sabendo. A gente não sabe quem é, disseram que o pessoal estava encapuzado. Nós não sabemos quem são os assassinos, mas eles vão ser pegos, porque aquele lá de cima não dorme, não. Segundo os moradores, o alvo dos criminosos era outro homem envolvido com o tráfico de drogas na área. Mas acabaram matando um trabalhador. Seu Frank não era traficante. Seu Frank era uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem, seu Frank não fazia confusão com ninguém. Para mim, seu Frank era um amigo de verdade. Dos três homens que bebiam com o industriário, dois foram baleados. Um deles, identificado como Tiago, levou um tiro na coluna. Na rua onde ocorreu o crime, os moradores não quiseram falar muito sobre o caso. O corpo do industriário vai ser enterrado neste domingo, porque a família ainda aguarda pelo pai dele, que está em São Paulo. Hoje é véspera de Natal e a gente mostra agora para você uma exposição de cerca de 320 presépios de vários tipos e tamanhos. A exposição fica até fevereiro na paróquia Nossa Senhora das Mercês, no Eldorado. Exposição intitulada E o Verbo Se Fez Carne está no meio de nós. É uma mostra vista como um verdadeiro passeio ao redor do mundo. Há dez anos, ela foi criada. São 320 presépios diferentes de várias partes do mundo. Tem da Irlanda, da Polônia e até da Arábia, onde o cristianismo não é a principal religião. São mais de 10 mil peças utilizadas na exposição. Cada um tem sua particularidade. E o que é bonito é que todos, quando entram aqui, ficam abismados, é justamente ver a quantidade de presépios, a quantidade de nações, né? E mesmo cada um com a sua roupagem. Cada um dos presépios apresenta ao público uma característica própria dos seus locais de origem. Desde o figurino dos personagens até o material usado, variando de madeira, gesso, vidro, massa de milho, papelão, cerâmica. Este aqui mostra as características amazônicas. Uma exposição completa e rica em detalhes. Uma tradição franciscana. Surgiu no ano de 1223, quando São Francisco, na noite de Natal, em Grétio, um pequeno lugar na Itália, ele resolveu fazer uma representação do presépio com algumas pessoas, alguns animais. Ele queria mostrar a beleza do nascimento do Senhor e mostrar isso ao povo daquela região. E fez o primeiro presépio. A mostra encontra-se no Salão Paroquial, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Mercês, na Rua Vigílio Freire, no Conjunto Eldorado, no Parque 10. E pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das nove da manhã, às cinco da tarde, com entrada gratuita. Natal é época de comprar presentes e também de ações de solidariedade. E foi o que fez, na manhã de hoje, um grupo de voluntários. Eles levaram a alegria e diversão para crianças de uma comunidade indígena aqui na capital. Unidos pelo Natal, culturas que se misturam, voluntários e índios, lado a lado, e um ritual para dar as boas-vindas ao Papai Noel. É importante para os nossos filhos, né, que eles nunca tiveram isso lá na aldeia, então aqui eles estão tendo o privilégio de ver pessoalmente o Papai Noel. Aqui vivem onze etnias e muitas, mas muitas crianças. A manhã que elas tiveram hoje foi como um sonho de Natal. A alegria aumentou quando ele apareceu. Salva de palmas para o Papai Noel! As crianças formaram várias filas para terem em mãos o objeto de desejo delas, o presente. O dia também foi de brincadeiras e de surpresas. Feliz eu estou. Você esperava a visita do Papai Noel? Já foi uma surpresa? Foi uma surpresa. O cacique também ficou encantado com a visita do bom velhinho. Ver de perto, poder estar junto dele é muito diferente. Foi a primeira vez? A primeira vez, sim. A visita do Papai Noel aqui na comunidade indígena, como não poderia ser diferente, terminou em brinquedos. Agora, ele está atendendo uma a uma as crianças aqui do local. E você pensa que foram só elas que ganharam presentes neste Natal? Olha, não é bem assim não. Você vê o brilho nos olhos das crianças, o sorriso. E isso para a gente é uma satisfação. Vale o ano todo que a gente batalhou para arrecadar os brinquedos, tudo. Então vale a satisfação, é a felicidade nesse dia de Natal estar aqui com essas crianças. A ação voluntária foi de um grupo que existe desde 98, chamado Amigos do Papai Noel. Os Amigos do Papai Noel são pessoas que nem eu e você, que durante o ano inteiro trabalhamos, estudamos. Com a diferença que a gente passa o ano arrecadando recursos para poder fazer ações como essa que você está assistindo hoje. Foram distribuídos 350 presentes. Todos por aqui já estão na expectativa da próxima visita do Bom Velhinho. Vamos esperar para o ano, se Deus quiser, com saúde aqui de novo, Papai Noel. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Eu sou Priscila Gama e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho